Esse vídeo não é uma videoaula, não é um tutorial, é apenas um vídeo para você pensar um pouco e tirar as suas próprias conclusões no final do vídeo. O que eu preciso aqui? Eu tenho uma curva de 90 graus, essa curva aqui é só como exemplo. Eu preciso reduzir essa curva de 90 graus para um grau de 40 graus. Eu preciso achar o corte para cortar essa curva em 40 graus. Eu vou utilizar a multiplicação cruzada e vou demarcar as costas aqui, que é a parte maior da curva, e vou ter que marcar depois a frente, que é a parte menor. Vou usar uma régua flexível ou uma cinta, ligar os dois pontos aqui e vou arriscar para cortar a curva em 40 graus. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é 90 graus. Eu preciso, ela tem 90 graus, eu preciso reduzir ela para 40. Esse 90 graus eu consigo pegar a medida aqui do perímetro de 90 graus. É claro que você não vai medir do jeito que eu estou fazendo aqui, você vai medir bem certinho. Usar uma régua, uma treina flexível, mais flexível que essa. Aqui deu mais ou menos 255. Então, o perímetro da coordenada integral é 255. E para 40 graus eu não sei. Então, eu coloco o x. O que eu faço? Multiplicação cruzada. Se você não sabe fazer multiplicação cruzada, tenta descobrir aí no YouTube que eu faço 40 vezes 255. 40 vezes 255, dividido por 90. Vou ter o perímetro de 40 graus. Então, vai ficar 40 vezes 255, dividido por 90. Dá 113,333. 113,4 ou 114. Décimos de milímetro, vai fazer diferença. Então, o perímetro de uma curva de 40 graus, Se eu, para me retirar dessa curva de 90, Eu vou ter que colocar 113 aqui. Eu marco ali o 113. Depois eu faço a mesma coisa desse outro lado aqui. Vou fazer toda a conta, tudo de novo. Vou marcar desse lado, marco aqui, risco aqui. Por exemplo, aqui. E risco aqui. Daí, eu utilizo uma cinta. Que pegue aqui, até aqui. Aqui. Só estou fazendo com uma mão, só. E risco. Depois eu corto. Eu vou ter uma curva de 40 graus. Beleza. É isso aí, valeu. Doa. Obrigado.